e salve galerinha do canal, beleza? aqui quem está falando é o Detona Half, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera, lhes trago Free Fire de novo galera, e como vocês já podem ter visto aí no título uma nova atualização galera, então eu já deixo o vídeo todo pronto, então eu espero que vocês gostem chegou até uma animação nova que eu acho muito interessante como interagir galera com o novo personagem do Free Fire então eu espero que vocês gostem, eu não vou enrolar mais com vocês não, porque eu quero muito que vocês vejam então é isso aí, bora pra ver que vocês gostem O que é isso? 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 O que é isso?